Fala galera, beleza? Esse é o segundo vídeo aí da manutenção do drone SJCF11S do cliente Rubens Rodrigues de Campo Grande, tá bom? Mato Grosso do Sul. Esse equipamento teve um problema num dos braços, né? E o Rubens enviou ele para um técnico, né? O equipamento tinha bind, né? O que é bindar? Bindar é você fazer a conexão do drone com o rádio, tá? Que seria na forma técnica de se expressar TX e RX. E era um problema de 5 minutos, tá? É um problema simples, os técnicos que conhecem esse tipo de problema resolvem muito fácil. E ele mandou para um técnico lá, que segurou o drone por um tempo e depois mandou ele retirar o drone porque não tinha mais conserto. Ele condenou o drone do cliente, tá? Ele condenou o drone do cliente. Eu vou mostrar o estado que esse técnico deixou o equipamento aqui, né? O Rubens ele alega que o drone estava conectando quando enviou. Tinha movimento, né? De estabilidade no sistema de imagem que seria o gimbal, tá? E o drone chegou para gente aqui já sem funcionar. Esse aqui é o vídeo 2, tá? O vídeo número 2. No vídeo número 1 eu mostro algumas coisas, né? Se você quiser assistir eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Vou mostrar como esse técnico, né? A gente chama de técnico Jason, o matador de drones, deixou esse equipamento. Primeiramente a sujeira, né? Primeiramente a sujeira que a aeronave se encontra, tá? O cara não teve nem a capacidade de limpar o equipamento, né? Como vocês verem aí, ó. Olha isso aqui, tá? Esse é um técnico Jason, né? Aquele que saiu do fundo do pântano, tá? Fios rompidos, como vocês estão vendo aqui, ó. Fios rompidos, muita sujeira no equipamento, muita sujeira mesmo, tá? Se você olhar aqui, ó. Olha como tá essa manta aqui. Essa aqui é uma manta anti-magnetismo, né? Ela tem... A primeira película em cima, ela é... Ela não... Ela não é... Não tem corrente, né? Ela não transporta corrente na película também de fora. São duas mantas, tá? Uma película aqui, que ela é anti-estática, né? Ela não tem como dar curto, né? Ela não transporta corrente e a manta de cá também. E dentro seria um alumínio, tá? Aqui fica o sistema de... De GPS, né? Do equipamento, então ele não pode ter contato com os fios aqui, tá? Mesmo o fio encapado aqui, ele transmite ruídos. A gente chama de sujeira, que pode afetar no sistema da bússola, que é o compass, tá? Por isso que usa essa manta aqui, ó. Essa manta aqui é pra vedar o GPS do ruído da sujeira que passa nos fios, tá? A corrente elétrica, a tensão, né? Ela transmite ali ruídos que pode estar afetando a navegação do drone. Aqui a gente tem um fio todo mordido. Olha isso aqui. Que o técnico montador de drone fez, né? O Jason, tá? E fora sujeira, né? Cola em tudo que é lugar. Colocou cola, não tem nada a ver. Tá bom, galera? Olha isso aqui, ó. Fora a solda, né? Tá aqui também a solda muito mal feita. A gente vai avaliar pra ver se a gente consegue recuperar esse drone. Tá bom? Esse é o vídeo número dois. Equipamento aí do Rubens Rodrigues, de Campo Grande, Mato Grosso. SJC F11-S. Tá bom? Então essas condições que o técnico mandou o drone aí pro cliente e ainda condenou o equipamento do cliente. É isso que eu falo. Vocês aí que estão com drone, que tem um problema, cara, procura um técnico profissional. Não tô falando mal do Rubens, tá Rubens? Não é isso que eu quero dizer. Que vocês são vítimas, né? São vítimas também desse tipo de gente aí que bota a mão, não sei se é problema financeiro, e aí o cara quer fazer de tudo na vida, ele quer ser um astronauta sem ser. E aí é complicado, né? Porque o cara bota a mão numa coisa que tem conserto e acaba dando prejuízo pro cliente, dando mais trabalho pro técnico. Geralmente o técnico vai te cobrar mais por causa do trabalho que deu, né? Então é complicado. Então a gente fica chateado com isso daí e o cliente não tem culpa, né? O cliente não tem culpa de passar por isso, porque ele acha que o cara resolve. Se o cara fala que resolve, ele acredita no cara, né? O cara podia pelo menos limpar o equipamento antes de trabalhar, né? Como vocês estão vendo aí, ó. Tá muita sujeira. O equipamento tá muito sujo. Tá bom? Por isso que muitos técnicos não gostam nem de pegar equipamentos que foram abertos. Se você manda um equipamento aberto pra mim, eu já fico meio cabreiro. O Vitor, né? Colione, que é um excelente técnico, amigo nosso aqui, lá de Minas Gerais, também fala nos vídeos dele. Se você abrir o drone, não manda pra mim. Tá? Não é esse caso aqui do Rubens, né? O equipamento veio fechado pra gente, mas foi aberto pra uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum. E isso aí chega... deixa a gente triste, né? Porque acaba dando um custo a mais pro cliente. Claro, a minha manutenção, ela tem um preço fixo, então... Eu vou arrumar o drone e não vou cobrar nada mais por isso, mas... Não bota a mão. Se você não sabe mexer, meu amigo, não bota a mão, velho. Não bota a mão, entendeu? Eu não vou construir uma casa e falar que eu sou pedreiro se eu não sou. Eu não vou arrumar um celular e falar que eu sou técnico se eu não sou. Tem uns técnicos celulares aí, não todos, tem alguns que tem até conhecimento, a gente não pode banalizar. Mas tem muito técnico celular e falar que é técnico de drone. O cara tem que ser uma coisa na vida. O técnico de drone, eu tô aqui no celular, tem que saber o que ele quer, né? Tá bom? Canal Drone Brasil Tecnologia, desculpa o desabafo aí. É que a gente vê algumas coisas e fica meio chateado. Ó galera, já comecei a fazer aqui a limpeza. Como vocês estão vendo, a gente desmonta o drone inteiro, tá? Já estamos fazendo a limpeza todo do sistema. Aqui no frame a gente também já começou a fazer a limpeza, que é a higienização, né? Já estranhei aqui os fios, tá vendo? Já fiz o estranho dos fios aqui ó, do preto, para a gente poder soldar. E ao verificar aqui a base de sustentação do gimbal, a gente percebeu que tinha um parafuso de suporte quebrado. Tá? Vou marcar para vocês verem no círculo aí ó. Esse aí, desculpa que eu tô gravando com a mão. Aqui tá a pecinha dele ó. Vou mostrar para vocês aqui ó. Tá aqui ó, tá? Essa pecinha aí ó. Ela é aquela pecinha cinza que tá ali ó. Então a gente também já vai fazer a cola, né? Continuar a limpeza e assim que a gente vai achando o problema. Problema, a gente vai, eu tenho a língua presa. A gente vai arrumando devagarzinho o equipamento aqui do Rubens, tá? Então a gente já vai fazendo a preventiva aqui antes de chegar no final. Então tudo que a gente vê, a gente vai limpando, vai colando que dá para arrumar, entendeu? Se é um problema muito sério, a gente pede a troca da peça. Mas no caso aqui eu consigo fazer uma substituição, colar legal. Tá bom? Ó galera, tô fazendo o vídeo aqui, colocando por partes. Quando você tem um problema desse aqui, de uma ruptura de uma peça dessa aqui ó. Como vocês estão vendo aqui ó. Esse apoio aqui para parafuso, né? Tá vendo ó. Aqui ó, esse aqui tinha quebrado. Como você faz uma cola dessa? Tá? Fazer uma cola eficiente você usa super bonde. Tá? Ou qualquer cola de instantânea, né? Mas só a cola instantânea não vai resolver. Tá? Porque é uma peça que existe vibração, né? O gimbal está aqui. A gente já tirou o gimbal inteiro para fazer a limpeza. Né? E colar aquela peça ali do cliente. Então o que acontece? Você tem que colocar o super bonde, tá? Colocar o super bonde e colocar isso aqui ó. Bicarbonato. Porque aí ele cria uma cola resistente que segura. Tá? Para colar legal o super bonde e fazer uma cola instantânea secar na hora. É o bicarbonato. Tá? O bicarbonato e o super bonde. Eu vou dar uma limpada aqui para vocês verem. Como que fica. Deixa eu apoiar de uma forma que dê para fazer aqui. Claro que eu estou com uma mão só. Como que fica. Fica tipo uma solda. Para quem não sabe aí aprende essa ó. Tá vendo? Olha lá. Ficou uma solda muito resistente. Tá? Então aqui já a gente conseguiu arrumar a base aqui. sem precisar trocar o frame. Se você tem algum equipamento para manutenção. fazer um vídeo. Agora a gente vai começar a limpar o equipamento. Refazer pontos de solda. E vamos ver se a gente consegue resolver esse problema aqui. Forte abraço. Aguarde o próximo vídeo aí. Tá ok? Assista o próximo vídeo. Drone Brasil. Tecnologia.